Bom dia, hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Deus cuida dos idosos. Nosso texto se encontra no livro de Isaías, no capítulo 46, verso 4. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Admiro muito as pessoas mais experientes. Geralmente são idosas, pessoas que já fizeram uma grande jornada nessa vida e agora estão, quem sabe, colhendo os frutos dos tempos que trabalharam, que tiveram grandes atividades. Admiro a sabedoria, as experiências que viveram, que com certeza podem me ajudar muito. Quando encontro uma pessoa de mais idade, mais experiente, gosto de passar alguns momentos ouvindo suas histórias. Esses dias atrás encontrei uma senhora, próximo dos seus 80 anos de idade. Ela foi me contar sua história quando era moça, dos trabalhos que realizou como psicóloga, dos trabalhos que realizou cuidando de pessoas deficientes. Uma história empolgante. Investi ali mais ou menos quase uma hora para ouvir a história daquela mulher. Saí de lá regozejado, em saber que há pessoas que gostam de dedicar seu tempo e talento para servir ao próximo. Se parássemos um pouco mais para ouvir os idosos, nos surpreenderíamos com tantas experiências gratificantes que iriam com certeza nos ajudar em nossa jornada. Fico triste quando vejo pessoas desprezando os idosos, achando que eles não podem oferecer mais nada. Nos tempos antigos da Grécia, os jovens se assentavam ao redor dos mais idosos para aprender. Ficavam ali horas e horas para absorver todos os ensinamentos que os idosos tinham para eles. Os cabelos brancos podem nos ensinar muito. Isaías, escrevendo, diz que a velhice será cuidada por Deus. Deus ama tanto os idosos que vai cuidar, que vai carregá-los em seus braços e salvá-los. Essa é a promessa bíblica. E se você que me ouve hoje é um idoso ou uma idosa, fique tranquila. Fique tranquilo, porque o Senhor não te desamparou. Ele está olhando para cada passo que você dá. Está atento às suas necessidades. E mesmo que alguém o despreze, mesmo que alguém não cuide de você, saiba que Deus está cuidando. A todo momento. Hoje é o Dia Nacional do Idoso. E quero externar o meu parabéns, o meu agradecimento a você, idoso, a você, idosa, que com certeza é uma bênção aonde você está. Uma bênção para os netos, para os filhos, para toda a comunidade. E nós amamos vocês e fazemos muita conta da presença de vocês entre nós. Saiba que você pode nos ajudar muito com sua experiência. Pode servir a Deus e ser uma luz brilhando nesse mundo de trevas, para que os mais jovens possam ver em vocês uma vida correta, digna, para ser seguida. Que Deus te abençoe. Parabéns. E continue sendo uma bênção aonde você estiver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse amigo, essa amiga idoso e idosa que está comigo agora. Essas pessoas tão especiais, que produziram tanto na vida e agora, já numa idade avançada, podem nos ajudar com suas experiências. Que o Senhor possa abençoar a cada um nesse dia especial. Possa guiá-los, carregá-los nos braços, como o texto de hoje nos diz. Que eles possam continuar sendo uma bênção aonde eles estiverem e que nós possamos a cada dia amá-los mais e cuidar mais deles. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.